Há dois dias para o fim do prazo, quase 30% das 180 mil declarações de imposto de renda esperadas dos municípios que compõem a região de Ponta Grossa ainda estavam pendentes na base de dados da Receita Federal. Nós acreditamos que a situação está um pouquinho pior que a do ano passado, mas não é nada desesperador. No ano passado a gente teve uma reta final da entrega da declaração muito forte, nós imaginamos que isso aí deva se repetir também agora em 2017. As pessoas que tenham todas as informações devem preencher sua declaração o quanto antes e agora nos últimos dois, três dias no máximo que faltam, ela deve fazer a entrega efetiva, fazer a transmissão da declaração. Quanto antes fizer essa entrega, antes deve receber a restituição, se for esse o caso. Em todo o país, até a meia-noite da próxima sexta-feira, dia 28 de abril, a Receita Federal espera receber em torno de 28,3 milhões de declarações. Deve informar os ganhos ao Leão, quem teve rendimentos acima de R$ 28.559,00 ao longo do ano passado. A Receita Federal alerta que o prazo não será prorrogado. A Receita não prorroga o prazo já faz uns 22 anos, mas como é cultura do brasileiro, vamos deixar mais um pouquinho, mais um pouquinho, a gente sempre reforça isso aí, não haverá prorrogação de prazo, nós tivemos 50 e poucos dias aí para a entrega da declaração e não é um imprevisto de última hora que vai justificar um eventual atraso na entrega da declaração. A multa para quem perder o prazo é de no mínimo R$ 165,00, podendo chegar até 20% do valor do imposto devido. Para evitar problemas, a recomendação é entregar o quanto antes. Apesar do grande volume de declarações, a Receita garante que não existe possibilidade de pane no sistema. Eu acredito que nós não tenhamos nenhum tipo de problema, como passou todo esse prazo da entrega até agora, nós não tivemos nenhum problema duradouro. Então, no último dia, se a pessoa tiver algum problema para preencher, para transmitir, ela deve tentar novamente, tentar mais algumas vezes, porque pode ocorrer alguns problemas localizados, durante um minuto, dois, e se quiser, digamos, se precaver contra toda sorte de atrasos e de empecilhos que possam acontecer, é fazer a transmissão entre 5 e 7 da manhã e na hora do almoço, meio-dia até as 13, são os horários um pouco mais tranquilos. Para aqueles que têm mais sangue frio, no último dia, a partir das 9 da noite, também está tranquilo. Mas eu não recomendo, porque se tiver qualquer situação inesperada, a declaração pode ficar frustrada e ele pode incorrer uma multa que seria perfeitamente evitável. Obrigado. 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 Obrigado.